Outra coisa aí, consegui colocar a foto, não dá para ver, mas não consegui tirar uma foto, já coloquei meu nome e coloquei a minha foto, vou colocar também os meus dados aí, o gênero, aniversário, altura, peso, objetivo de passos, ele já manda um padrão, mas eu vou arrumar aqui, objetivo de atividade, tempo de exercício, eu vou programar tudo direitinho, para amanhã eu botar o bicho para se exercitar comigo, tá bom? É isso aí pessoal.